A gente fala agora sobre economia, quem precisa comprar geladeira, máquina de lavar ou fogão na chamada linha branca tem a oportunidade de comprar esses produtos agora um pouco mais baratos pelo menos é o que se espera depois do anúncio da redução do IPI o imposto sobre produtos industrializados. Vamos acompanhar a reportagem Com a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI para os produtos da linha branca como geladeiras, fogões e máquinas de lavar a expectativa dos comerciantes para o Natal não poderia ser melhor Já nos primeiros dias após o anúncio, a procura pelos produtos aumentou em Teixeira de Freitas A gente já tem um crescimento na venda normal de dezembro em torno de 50% a 70% Acho que com essa redução do IPI eu tenho certeza que a gente chega até a dobrar nossas vendas A gente está muito otimista para a gente chegar até 100% de aproveitamento, dobrar nossas vendas agora para dezembro Atraídos pela redução, alguns consumidores decidiram antecipar as compras Dona Rosilda levou uma geladeira O preço da geladeira estava bom? Está bom, mas nas minhas condições, eu vou levar Na internet, os produtos estão sendo vendidos por preços ainda menores Orlando aproveitou e comprou uma máquina de lavar e um ar-condicionado Compensa às vezes você comprar, esperar um pouco, 15 dias para chegar o produto do que você pegar na loja, mas um preço mais caro E a diferença é muito grande O governo reduziu o IPI sobre a linha branca para aumentar o consumo das famílias e deixar o país longe da crise internacional É muito importante esse setor da economia se manter funcionando bem uma vez que ele arrasta os demais setores Alguns analistas de mercado ainda duvidam um pouquinho dessa questão porque não sabem se vai fazer o mesmo efeito de 2008 Uma vez que por se tratar de bens duráveis Naquele momento a gente tinha uma grande parcela da população disposta a efetuar a troca e quem efetou naquele momento a troca de fogão e geladeira acho que não vai estar disposto a trocar novamente por se tratar de um bem durável O fogão que tem IPI de 4% caiu para zero Da geladeira de 15% para 5% Da máquina de lavar roupas de 20% para 10% Da máquina tipo tanquinho, redução de 10% para zero Os consumidores terão ainda muito tempo para aproveitar a redução As mudanças são válidas até março do ano que vem É isso, e fica aquela dica, 12 horas e 8 minutos Fica aquela dica que a gente sempre fala que os economistas sempre pregam aí principalmente para essa época do ano de que na hora de comprar tem que se fazer pesquisa O consumidor tem que ficar atento se realmente esse desconto, essa redução do IPI está sendo repassado para o produto Então vale pesquisar, pesquisar na internet vale pesquisar em mais de uma loja para poder verificar se realmente aquela propaganda ali que os comerciantes fazem se realmente é verdadeira se realmente o preço, o produto está realmente um pouco mais barato O que eu soube para a gente? Eu soube para a gente E adesso espero que ela faça